Estão presentes, para quem não me conhece, eu sou... Estamos hoje dando início a um ciclo de atividades de ciências que é voltado para os nossos alunos da nossa pós-graduação e abrimos para todo o público interessado na área com várias temáticas diferenciadas. Estaremos sempre aqui às quintas-feiras, às 15 horas, webconferências com diversos pesquisadores da área. Estamos com dois debatedores, que são na Educação na UFRJ e temos o Tiago Souza Gonzalez, que é mestrando no Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz. Eles vão debater, dentro da temática, acessibilidade e inclusão, uma pesquisa que foi realizada por eles e que foi apresentada na UERJ como trabalho de conclusão de curso, cada um com sua pesquisa de trabalho e novos caminhos que eles estão traçando com novos pesquisadores no mestrado que eles estão realizando. Então, para a ordem dos debatedores, a gente convida primeiro o Tiago Gonzalez, por uma questão do trabalho, porque é dentro da mesma unidade de conservação, então tem uma certa coerência em iniciarmos por ele. e, em seguida, a Kêmely Toledo fará-nos abertos para responder perguntas com muita satisfação por meio do chat. Quero agradecer desde já a presença de todos e, especialmente, agradecer a Jéssica Norberto, do Centro de Ciências e Museus Acessíveis, que está nos possibilitando a transmissão simultânea pelo canal do YouTube. Vou até colocar no chat para o Tiago Gonzalez começar a sua apresentação. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, assim. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, por, em uma live no YouTube, né, essa possibilidade de poder falar com várias pessoas nesse momento. Eu sou o Tiago de Souza Gonzalez, eu sou formado em licenciatura e ciência de curso, né, foi com a trilha sensorial do Parque Nacional de Itatiaia, que eu vou falar mais com vocês durante esse trabalho. Mas, antes, para começar falando um pouco, né, atualmente eu estou vinculado ao Parque Nacional de Itatiaia e também sou mestrando em ensino em Biosciências e Saúde pela Fiocruz, né. Uma coisa que eu acho legal falar nesse momento de pesquisa que eu não conhecia é um campo para se desenvolver. A gente está falando aqui para que outras pessoas também saibam dessa linha de pesquisa e que também possam se interessar por isso. Depois, em algum momento de pergunta, se alguém quiser saber mais do que é essa minha pesquisa, eu estou trabalhando atualmente também com unidades de conservação, né, eu trabalho na, minha pesquisa é na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é uma escola de artes contemporânea. Eles têm um núcleo lá com crianças de 4 a 12 anos. As tradições desenvolvidas dentro dos jardins do Parque Lage, que é no Parque Nacional da Tijuca, né. Então, quem tiver algum interesse depois, quiser mandar e-mail, perguntar mais. Eu pensei em tentar fazer um pouco diferente hoje do que só apresentar a trilha e tentar fazer algumas reflexões, coisas que possam ser interessantes para a gente fortalecer os sentidos, né. O que seria, então, essa educação pelos sentidos? Mas o que é essa educação estética? Eu vou me aproximar aqui da definição de educação estética utilizada por Herbert Reed, no livro dele Educação pela Arte, né. Eu estou utilizando esse conceito porque ele se aproxima um pouco mais de características biológicas. Não sendo determinista ou tentando colocar tudo em genética, como algumas pessoas que criticam, por exemplo, o PSG. Não estou entrando nessa discussão. Estou querendo dizer que se aproxima no sentido de que ele entende de que essa educação estética seria uma educação através dos sentidos, um agrado, um afeto, criando condições através dos sentidos. O interessante dessa forma é que ela fortalece, então, a consciência social, coletividade e ela é baseada em diferentes formas de ver, se expressar, pensar, criar. É a ideia de você formar um artista, né. A gente, em comum, não entende que as pessoas são artistas, criadores, criativos. Mas seria essa ideia de você formar pessoas que se expressem, saibam se expressar, criar, pensar, criticar. O Reed fala que um ponto de toque entre a ciência e a arte é a natureza, as formas da natureza. Por isso que se aproxima do debate que eu estou tentando fortalecer. Então, essa harmonia entre a obra de arte, ela vai ter, então, alguns fatores que são biológicos que vão alterar, funcionar sobre as nossas sensações. Esses fatores sociais, eles também são fatores que têm agrados ou questões biológicas, né. Pensando nisso, né, de uma educação estética que, através dos sentidos, vai trazer sentimentos e sensações, eu quis fazer uma brincadeira. Porque vários autores de diversas áreas, eu não quero relacionar esses autores ou estabelecer um diálogo entre eles, até porque alguns não têm como estabelecer esse diálogo. Mas é uma ideia de que vários autores, ao longo do tempo, Platão, no seu discurso de Sócrates com Menon, Rousseau, no discurso sobre a ciência e as artes, Kant, na crítica da razão prática, o Reed, na educação pela arte, o Bakhtin, na estética da criação verbal, o Vigotes, na formação social da mente, Foucault, na primeira fase dele, analisando o discurso. São pessoas que debatem sobre empatia, sobre essa ideia de educação libertadora e uma ideia de educação que tem essas bases, concepções estéticas, né. Pode passar aqui. Oi, foi? Estão me ouvindo? Ah, foi, perdão. Perfeitamente, passou. Mas, quando a gente está pensando em uma educação estética, uma educação pela arte, né, em que condições a gente está colocando essa educação, né. Dentro da perspectiva que a gente trabalha no parque atualmente, né, é a educação inclusiva, que é a política educacional do país, né, que fala dos alunos estarem incluídos, então, em classes regulares e que a escola, então, provém as condições ou aquele serviço, por exemplo, especializado, no sentido de valorizar a diversidade de cada aluno, né. Como está aí na figura, né, que é essa figura que é muito legal, que a Camille fez e eu aterei ela só para a parte da inclusão, que tem aí o, esse sapinho, né, estando incluído, né, essas diferenças dentro daquele espaço. Pode passar. Mas, em qual espaço, então, a gente está pensando em fazer essa educação inclusiva, está pensando em fazer essa educação estética, né. Tem uma altura que é referência muito nessa área, que é a GOM, né, relaciona muito os espaços não formais também com o campo das artes, mas é pensando num espaço não formal como um espaço onde pode ser realizada uma prática educativa, onde tem alguma intencionalidade, né. Esse espaço está fora dos muros da escola e é interessante pensar que o parque, né, ele, eu vou falar mais para frente a função dele de receber visitantes, ele acaba se institucionalizando, tem setores educativos, né, no sentido de organizar essa prática educativa. Eles estão se configurando, né, esse parque nacional de Tatiá como um espaço não formal de trabalho, porque ele justamente pensa em como a gente pode, então, juntar, né, conciliar, unir essa ideia de uma educação, de um espaço não formal e da gente conseguir criar oportunidades interpretativas. Então, o triângulo da interpretação ambiental, ele põe, se a gente tem o público, no nosso caso, né, o público do parque, o recurso, ou seja, a gente tem ali uma, um objeto ou alguma coisa que pode ser utilizada no sentido educativo, a gente tem um meio apropriado, com isso a gente configura uma oportunidade interpretativa. O interessante da interpretação ambiental é que ela é relacionada a uma educação ambiental crítica, então ela vai pegar aspectos socioculturais históricos, que são muito importantes e que a gente vai trazendo ao longo do trabalho pelas oportunidades. Então, como hoje eu estou falando primeiro, né, então vamos falar o que é esse parque, então, né, o Parque Nacional da Tatiá, ele é o primeiro parque nacional do país, ele fez aniversário recentemente, numa cerimônia online até, e que assumiu até o novo chefe do parque, em 14 de junho de 1937, que ele foi criado, né, não que assumiu o novo chefe, por Getúlio Vargas, interessante que lá a gente pode ouvir histórias de moradores, funcionários, visitantes, boca a boca, diversas histórias sobre Getúlio e, digamos, suas traições pelo parque, digamos suas traições pelo parque. O Parque Nacional, eles são uma unidade de conservação, o importante é que eles têm a função de uso público, né, ou seja, eles têm que receber visitantes, eles recebem escolas, e isso acaba se configurando uma classificação, uma diferença, né, nessas unidades de conservação, são regidas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, o SNCC. A situação do parque, então, é realizada pelo Instituto Chico Mendes, né, Chico Mendes, como esquecer, e é o que é uma... ...ambiente. Como vocês podem ver, ele tá, o parque tá fazendo ali divisa, né, com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e ele fica próximo, ele é em Itatiaia, né, de Itamonte, Visconde de Mauá, essas regiões vão cruzando por ali. E lembrando também que essa região toda que a gente tem da Serra da Mantiqueira é uma região de proteção ambiental que tá bem consolidada, fazendo um corredor ecológico, né, que é bastante interessante nesse aspecto. Pode passar. Então, o objetivo do meu trabalho de conclusão de curso, onde a gente... ...essas coisas que eu fui trazendo pra gente tentar brincar, sensibilizar e se atrair pelo... ...foi produzir um guia de campo, né, em formato de roteiro, com abordagens interdisciplinares e ele era voltado, né, pensando no âmbito da educação inclusiva. A minha área de estudo, no trabalho da Cambridge, ela vai falar mais sobre o Centro de Visitantes e todas as atividades que a gente desenvolveu, né, ao longo desse processo do programa e de todas essas atividades, já são, acho que, cinco anos, né, trabalhando com esse projeto. Mas a minha área de estudo, né, especificamente foi a trilha sensorial, como vocês podem ver nessa imagem, espero que esteja dando pra ver, ela é uma atração do Centro de Visitantes, ou seja, uma atração de todos os visitantes que vão ao parque, né, configurando, então, essa atração voltada a todos, né, inclusivo. Pode passar. Porém, eu não quero hoje, porque eu vou mandar o link pra vocês aqui no chat, né, do guia, ou alguém pode mandar aí, André, ok, por favor. Então, eu não vou, necessariamente, ficar abordando muitos e muitos aspectos do guia, eu quero falar pra vocês como que é essa trilha, então. Como que a gente pode, e aí, querendo ou não, durante esse momento de falar como que é a trilha, eu vou trazendo alguns pontos do guia que são interessantes pra nossa discussão em ensino de ciências. Mas a minha intenção é mostrar pra vocês como que é essa trilha, como que a gente desenvolve, então, essa ideia que aproxima dos sentimentos, né, me deixa até, de certa forma, com falar sobre isso, né, nesse momento, me deixa com os sentimentos também aflorados. Pode passar, por favor. Desculpa, a capa, né, do guia, vocês podem ver os autores e vocês podem ver isso depois. Mas, então, se tivesse um formato, um modelo, não necessariamente tem, né, existem vários tipos de trilha sensorial e isso vai depender muito da realidade de cada local, né. Por exemplo, o próprio jardim botânico tem uma trilha sensorial móvel, que ele leva aos congressos de botânica, são perspectivas diferentes. Eu mesmo tenho uma atividade que são com caixas sensoriais e mudas, e com mudas sensoriais, então é uma coisa que eu já vou levando, então, fazendo um jardim sensorial, são coisas diferentes. Mas, pensando numa ideia, então, de como fazer uma trilha sensorial. Aquilo que eu citei antes, né, o estudo das oportunidades interpretativas é muito importante, né, a gente conseguir elencar essas opções interpretativas. Após essa elencagem, né, dos pontos que a gente vê que tem ali, formas de serem abordadas, os conteúdos a serem abordados pensando na educação, no ensino, é feita uma modelagem do percurso, né, se a gente pensar naquele triângulo, é o meio, né, eu tô conseguindo fazer com que aquela pessoa possa chegar até aquela oportunidade, interpretativa e ele ter acesso. É muito importante, então, que é feito, então, a partir dessas opções interpretativas, um percurso. Depois desse percurso, é muito importante, tem que ter a ser aliado ao público-alvo. No nosso caso, em primeiro passo, foi com pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente pessoas cegas, mas com o tempo, né, e com as adaptações ao nosso estudo mesmo, da gente se entender como educadores inclusivos, e começar a entender que aquilo devia ser uma atração a todas as pessoas do parque, a trilha vai tomando novas conformações, e esses aprimoramentos são importantes, você discutir com quem vai utilizar, até nós mesmos, e tentar buscar novas formas de fazer aquele meio, né. E depois uma modelagem final, que é sempre sujeita a novas alterações, porque os conhecimentos vão mudando. Uma coisa que eu gosto de fazer muito no parque é ir ao sarau de pesquisa, para poder estar informado do que está acontecendo no parque, e tentar justamente levar essas pesquisas ao setor educativo, para a trilha sensorial, em formas de inclusão, em diversas maneiras. Então, agora eu vou falar para vocês da trilha. Primeiro, eu tenho uma imagem. Passa aí. Da trilha, né, a trilha tem esse formato que não é linear, então é difícil a gente não ter uma imagem muito precisa dela, né, até uma coisa se ter, fazer uma imagem com um drone, algo do tipo. Mas, como vocês podem ver, ela tem um corrimão de bioconstrução, né, que a gente construiu, foi muito legal essa prática também. Tem essas pedras ao lado, o corrimão de bombolado, né, essas pedras ao lado direito estão demarcando a trilha. Ela vai passando, ela não tem uma entrada e uma saída, né, mas a gente acaba convencionando esse espaço como uma entrada, porque tem uma placa, mas você pode fazer ela para qualquer trajeto. Agora, vamos tentar trazer o que é, então, essa trilha sensorial, né? Pode passar. O que é, então, essa trilha sensorial, né? A trilha sensorial é o professor e o aluno, né? Mas ela está dividida em um roteiro, que são em cinco momentos, que são os momentos que eu vou abordando, que eu vou abordar agora para explicando a trilha sensorial. Ele é baseado, né, no mascote do parque, o símbolo do parque, que é o sapo flamenguinho. Eu esqueci de citar antes, que é também da gente se... E hoje em dia eu me considero até um artista. E esse desenho foi feito por mim, né, em homenagem ao Leandro, que é um amigo cego, que é voluntário lá do parque, que é o seu, a gente, em diversas atividades, e foi em vários momentos, que agregou muito a trilha em observações, em considerações. É um amigo próximo hoje em dia, e ele teve a sua homenagem, né, de ter esse... Dessa trilha, né? Quem tiver a oportunidade de ir no parque, fica aí o convite. Me chama, por favor. Então, ao longo do guia, vocês vão ver que... A gente tem o tempo estimado de utilização, né, para fazer aquele momento. Quais são os sentidos, então, que estão sendo explorados, e quais são as disciplinas da educação básica abordadas. Perdão. Esse primeiro momento, que é o momento do alongamento dos biomas, ele é feito numa extensãozinha da trilha, né, um local próximo a ela, onde a gente faz uma roda, e faz esse alongamento onde o corpo do aluno é feita, é uma atividade lúdica, onde o corpo do aluno representa o Brasil. E conforme vão sendo feitos... ...introduzidos aos biomas, né? Então, por exemplo, a floresta amazônica, o aluno vai fazer um alongamento com as mãos bem altas, representando as árvores altas da amazônica, levando até lá embaixo, na região do país, são os pampas, onde tem as graminhas, que estão lá embaixo. Então, vão tendo esses movimentos corpóreos... ... Pode passar, por favor. Então, tem esse primeiro momento, são os biomas, né, e aí tem no livro. Já entrando na trilha, a gente tem o segundo momento, que é o momento do solo sensorial. Nesse momento, a gente pode ver, além das outras coisas que o guia já tem, imagens com funções explicativas, e aí, assim, uma faixa de briófitas, onde a gente pode abordar ali pela umidade, a sensibilidade, falar sobre... ... Uma faixa de folhas secas, onde as questões da serra-pilheira... É curioso, nesse momento, até como que, às vezes, se sentem até enganados. Perguntam se não é um tecido que a gente colocou naquele espaço. É como que essas percepções são distintas, enquanto pessoas sabem exatamente do que são folhas secas, né? E, particularmente, muito interessante nesse momento, é uma faixa de rochas e areia que a gente utiliza para falar do intemperismo, né? Formação de solos, formação de areia. E essas pedras são massageadoras, também, configurando, né? Esse momento... Que é o momento do jardim sensorial. Esse é o momento onde mais sentidos são explorados. Como a gente pode ver, né? Eu falei do boxe para o professor, com o professor durante a dinâmica, né? Nesse momento do jardim sensorial, por exemplo, é... Por exemplo, se você não tem algum bicho que possa ser um daqueles insetos mastigadores, rasgadores, não lembro agora o nome, mas que possam configurar um machucado. É que, em um desses encontros e conversas com pessoas... Com uma audiodescritora, quer dizer, uma consultora de audiodescrição, falando sobre uma bromelha, ela falou, eu quero me espetar, eu quero tocar, eu quero machucar, eu quero... A ciência de a natureza, ela está da formiga passar no seu pé, ela está além, ela não pode ser totalmente protegida. Um debate que a gente coloca muito nas questões de acessibilidade nesses espaços, é tentar um espaço inteiro, natural, para conseguir transformar ele. Você tem que tentar buscar as soluções adequadas, né? Ou razoáveis, né? Então, nesse momento de jardim sensorial, a gente tem vários tocos de madeira, onde tem várias plantas, principalmente plantas lá da região, né? Porque o foco da trilha é pensar na conservação e a biodiversidade da região, né? Do Parque Nacional da Tuteiaia. E aí, são explorados em jardins de centro de conservações e tem na trilha. Então, nesse mês, ele faz um tapete de flores amarelas, que as pessoas amam, né? E a gente utiliza isso mesmo como um tapete para as pessoas poderem ali explorarem isso, né? Pode passar. O quarto momento é um momento de particular interesse meu, assim, em falar sobre, porque os entendimentos, eles vão mudando, né? Quando eu estava na minha monografia, hoje em dia, no mestrado, eu tenho a plena convicção, hoje em dia, de que esse é um momento onde está sendo muito explorado questões artísticas. Essa terminação de eiros, né? Como trabalhadores do país, né? Na verdade, nós não estamos nem conhecidos como nação, né? Seremos trabalhadores de alguém. Nesse momento, a gente fala, então, das questões da invasão dos portugueses, né? Ao Brasil. Lá na região, pode passar aqui. Lá na região, os índios puris, né? Itatiaia, significa pedra pontuda. E essa região foi, então, toda desmatada, tomada pelos portugueses, teve toda a relação das... E a gente traz, então, através do Pau Brasil, desse símbolo. E aí, muito interessante, que para fazer... Através desse relato desse Pau Brasil, a gente trouxe o samba em risco da mangueira, por isso que eu falei de uma expressão artística, é um samba que emociona, é um samba que arrepia. Até ela ler, mas eu acho que muitos deles conhecem, né? Tem sangue retinto, pisado aqui, né? E me traz muita... É uma parte, um momento do guia que eu fico muito feliz em demonstrar essa contextualização histórica, porque isso não foi a forma como eu aprendi na escola, para falar a verdade. Então, eu acho importante como as nossas ideias mudam e como a gente pensa... Pode passar, por favor, aqui. Outra coisa muito interessante a gente pensar, né? Nas raízes, né? Esse quinto momento da raiz sensorial, como é que eu vou explicar a raiz das pessoas, né? É muito comum ela achar que alguns objetos flutuam, justamente porque a gente, muitas vezes, não tem essa concepção de chegar para a pessoa e falar, olha, existe uma coisa que está sustentando ela, toque ela, sinta ela, você acaba... Enquanto nesse momento a gente tem ali uma oportunidade de interpretar, uma opção de interpretação maravilhosa, a gente tem raízes aéreas. Então, eu posso, ao longo da trilha, abordar toda a questão das folhas e ali eu tenho essa oportunidade de poder falar das raízes, falar das funções dela. Pode passar, por favor, aqui. E aproveitando desse momento falar da diversidade vegetal, da reprodução dos vegetais e aí trazendo esses... Eu acho que toda a percepção essa é a montagem, né? de como que a tria está organizada. Os autores, três deles estão presentes aqui, caso alguém queira fazer perguntas. O Tião, a galera da... ...durante muitos anos, então qualquer pergunta, como o filho dele, acho que eu posso responder algumas coisas também, né? Ligadas à botânica, de tudo isso. Esse trabalho, ele envolveu muito essa pesquisa histórica botânica, de identificação botânica e dessa ligada ao ensino para a gente conseguir fazer esse trabalho. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. O guia, a André mandou o link, né? Mas ele se encontra no site do parque, né? Ele foi lançado no aniversário de 83 anos do parque, ano passado, numa cerimônia que contou com diversas autoridades, inclusive o presidente CMB. Foi bem nervoso e tenso, né? Falar ali. Mas foi a apresentação, então, dele, né? O lançamento dele foi um dia fantástico, assim. Então, ele está lá nessa aba de downloads, onde vai ter uma fotinha dele, onde vocês podem baixar ele em PDF, em altíssima qualidade. pode passar, por favor. Sim, sim, Laís, eles podem tocar as raízes. Inclusive, o barbatimão que tem no final, ele delimita o final da trilha. Nessa parte não tem pedras. A raiz dele é o chão. Boa. Ali, o barbatimão. Delimita o final da trilha e é estimulado nos alunos que eles vão ao chão mesmo, no chão, tocando ali o barbatimão e sentindo essa raiz. Ah, eu tenho umas perguntas. Eu posso... Não sei se fica melhor responder no fim. Ah, pô, o Sandro. Sim, o Sandro estava comigo na aula ontem. Fantástico, eu adoro o Sandro. Então, a gente ainda está tendo um problema das placas em braile, né? A gente já tem as estacas colocadas, mas atualmente ainda não tem as placas em braile, né? Elas estão sendo confeccionadas ainda. Falar um pouco sobre a trilha, eu acho que eu já fui aprofundando algumas discussões e trazendo esse sentido desde o início, mas falar essa ideia de que o meio ambiente equilibrado é uma ideia para todos, né? Ela deveria ser de todas as pessoas e estar na Constituição Federal. Assim como a ideia de uma... Desculpa, saí um pouco disso. Assim como a ideia da arte está ligada à educação, a gente tem na Constituição desde 1988. A palavra arte é citada na Constituição mais de 200 vezes, mas isso não significa que a gente esteja aplicando de fato. Mas é interessante pensar, né? Que a gente precisa capacitar esses funcionários, essas pessoas que trabalham com o público, né? Nesses espaços. Não vou entrar muito nessa questão, que a Kemi vai falar mais das atividades de capacitação, mas tem as particularidades da gente estar trabalhando dentro de uma unidade de conservação. Na foto, acaba que muitas vezes essa atividade de capacitação, eu e a Kemi, por exemplo, nesse momento, a gente está inscrito no curso de livros do INIS, acabam sendo muito por motivações pessoais, né? Não necessariamente sendo uma coisa incentivada institucionalmente, né? Isso é uma coisa a se debater. Pode passar, por favor? Então, é muito importante, né? Que a trilha, então, ela foi uma mudança de paradigma no parque, no sentido de que ela foi, ela não foi a primeira coisa feita no sentido de acessibilidade, porque já eram feitas algumas questões arquitetônicas, mas ela foi a primeira vez que a gente pensou além das questões arquitetônicas no parque, e já havia uns trabalhos antigos no parque, já trabalhavam questões de inclusão, a gente não pode ser soberbo até de achar que a gente chegou lá e trouxe tudo para lá. Existe um acúmulo naquele parque dos funcionários, das pessoas, das instituições conectadas, e que, mas que a trilha sensorial, a concretização da trilha sensorial foi o primeiro feito que traz essa mudança muito forte, né? Muito significantemente. A gente tem, até 2019, a gente tinha registros em artigos acadêmicos seis ou sete trilhas sensoriais no país. A gente sabe que tem mais. A questão é desse desenvolvimento acadêmico não ter sido, não estar então nos periódicos, ou ainda não está ainda, né? Então, todas as temáticas abordadas no Guia, elas se relacionam com os conteúdos da educação básica. É importante salientar que o professor que chegue lá com outros conteúdos, ele pode fazer a abordagem que ele quiser, né? A intenção do Guia é tentar subsidiar, tentar criar condições e tentar também sustentar esse debate para a gente tentar criar esse tipo de atividade. Então, Sérgio, a visitação dos grupos, tem a visitação das escolas, ela é agendada, mas lembro de ter falado que sim, puxou um pouco que tinha esquecido, que existe uma relação da trilha e dessas questões de acessibilidade com o ecoturismo, né? Como a trilha, ela é uma atividade, ela é uma atração do parque, os visitantes passam por ela a todo momento. Hoje em dia, a gente tem guias, guias mesmo do parque, pessoas que recebem para isso, que sofreram trabalho de capacitação por mim, que usam ela com seus momentos de guia, são utilizados com escolas, é utilizado em diversas atividades. A gente fez um treinamento com funcionários da manutenção e tem um funcionário especial que eu gosto muito, vou falar dele, que é o latino, que é um cara que eu adoro latino, não sei nem o nome dele para falar a verdade, eu chamo ele de latino, mas é um funcionário que eu adoro assim, no parque. Cara, ele é apaixonado pela atriz. E eu já vi ele passando com o visitante na trilha de eu estar ocupado dele pegar o visitante no funcionário da manutenção, principalmente da parte de capinar, né? E ele vai lá e faz a trilha inteira, cara, é sensacional, é fantástico. Sempre que a gente vai fazer uma atividade com a trilha, um dia desses eu fiz uma atividade com a trilha com crianças, isso é uma coisa legal de se falar da trilha, com creche, cara, fiz uma atividade na trilha com crianças de 3 a 5 anos. E foi muito legal, o alongamento dos biomas de outra forma foi sensacional, as crianças ficavam maravilhadas, assim como também já apliquei o alongamento dos biomas em diversos ambientes, os mais diversos possíveis e funciona super bem. Da criança no ensino médio, no ensino básico, na faculdade, e um dia desses eu apliquei num sarau de pesquisa e a galera estava lá se amarrando, rindo pra caramba, foi fantástico também. Mas como que toda essa questão, eu estou tentando falar isso porque toda essa questão da trilha sensorial, o quanto que ela traz afetos e sentimentos, né? E o quanto que isso muda a relação de fato das pessoas com aquele ambiente, né? As visitas, então, elas são tensas, as visitas agendadas e várias outras visitas. Quais são, então, as perspectivas futuras? Uma delas a gente está fazendo aqui que é essa ampla divulgação para o público-alvo, né? Os professores, os futuros professores e também os visitantes do parque. Ampliar o atendimento para as utilizações do guia, né? Continuando esse trabalho e também, como eu falei, os estudos para as futuras adaptações, adequações, descobertas. Isso passa por um processo de estudo e também um processo de ir até as outras unidades de conservação. Então, uma ideia do Parque Nacional das Julgues, que é o meu sonho de levar para lá, que são daqueles abelíferos, não lembro o nome perfeitamente, mas que tem aquelas comédias e abelhas nativas. Meu sonho é colocar uma estrutura daquela no Jardim Sensorial e falar sobre essa questão do Jardim Sensorial, das abelhas e aproximar também as abelhas dessas questões. mas a gente pode debater nessa outra hora. Pode passar, por favor, Kim? É importante agora, também, eu não vou agradecer um por um para não gastar esse tempo, eu acho que eu já estou até me estendendo, desculpa, gente, mas então agradecer a várias instituições que fizeram parte desse trabalho, as instituições, os locais, quem ajudou, os institutos de pesquisa e tudo isso. Pode passar, por favor. Nesse momento, como eu trouxe toda essa reflexão sobre inúmeras questões, sobre sentimentos, afetos, o Sandro estava nessa disciplina comigo, inclusive o Sandro que está acompanhando, a gente recebeu um professor da Faculdade de Educação da USP, o Cristiano, que trabalha com o ensino de física, mas ele passou, falou com a gente numa aula, recentemente eu tive essa disciplina de tendências e eu gostaria de falar, foi uma disciplina lá da Fiocruz, tendências em, em pesquisas e em ensino de ciências, foi uma disciplina que a gente recebeu vários especialistas, pessoas super fantásticas no Brasil, no mundo, referências sobre diversas áreas e foi um acúmulo muito grande, então eu gostaria muito de deixar aqui público esse agradecimento ao professor Cristiano também, à professora Marantino, que ontem falou super bem lá, à professora Conceição, orientadora de engenho mestrado, que facilitou essa disciplina, à professora Deise também, e lá, uma das pessoas que é muito citada em ciência e arte, sim, a gente fez ano passado dentro de uma comunidade quilombola, o alongamento dos biomas, foi muito legal também, lá em Minas Gerais, em BH, muito legal, obrigado gente, por lembrar disso, então, voltando aqui para a questão da poesia, eu trouxe essa poesia para brincar um pouco com essa questão dos sentimentos e essas expressões de ciência e arte, uma pessoa que é muito citada, colocada em alguns artigos sobre ciência e arte é o Ferreira Goulart, esse grande poeta que morreu em 2016, e eu gostaria de trazer então essa poesia para a gente brincar aqui com essa questão dos afetos. Então, o açúcar de Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo o puro e afável ao paladar, como o beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tão pouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoçam no café esta manhã em Ipanema. E para finalizar, eu vou deixar o meu obrigado a todos vocês. E hoje em dia, como arte cientista, eu deixo para vocês então o link do meu Instagram onde eu tenho os meus desenhos que é arroba desenhoto desenho de canhoto e aí tem um desenho aí para vocês de um tucano do peito amarelo que não é lá de Tatiaia, perdão por isso, mas eu sou apaixonado por tucanos e está aí um desenho. Muito obrigado, gente, por isso. Desculpa se eu me estendi muito e obrigado. Obrigada, Thiago, pela sua excelente apresentação. Gente, eu tenho que ficar morrendo de orgulho, né? Foi meu aluno. Desculpa, hein? Muito bom. Eu vou, então, quero, antes de passar a palavra para a Kemely para fazer a sua apresentação, a segunda parte do debate, eu queria dizer que nós estamos aqui nessa sala do Google Meet, mas estamos simultaneamente no YouTube, no canal do Centro de Ciências e Museus Acessíveis, a Jéssica Norberto nos possibilitou essa oportunidade. Então, nós estamos aqui e lá e as perguntas todas que estão sendo feitas lá, ela está nos copiando aqui no YouTube, agradecendo muito por essa ponte, felizes e estamos com vocês também. Não estamos só aqui no Google Meet, não, mas estamos nos dois lugares, a vida virtual nos permite isso. Então, agradeço também a todos que já estão aqui, amigos, professores, alunos dos cursos de pós-graduação, alunos da graduação, e vamos continuar, então, o debate com a Kemely Toledo, apresentando a parte dela dentro dessa temática de acessibilidade e inclusão no Parque Nacional do Tatiaia. Kemely, fica à vontade para a sua apresentação. Ótimo, obrigada, Andréia. Enquanto eu vou, enfim, colocando na tela, eu gostaria muito de agradecer, né, ao convite, seu convite, também, todo esse suporte, né, que a Jéssica está nos dando, muito obrigado. Enfim, acredito que já esteja aparecendo para vocês a tela. Alguém pode me confirmar, por favor? Sim, eu vou checar no YouTube também, um segundinho. No YouTube também já está aparecendo, pode seguir. Tá ótimo, obrigada. Então, me apresentando, né, formalmente, meu nome é Kemely Toledo, licenciada em Ciências Biológicas pela UERJ, né, orientada maravilhosamente bem pela professora Andréia Espílula, que é alguém que tem muito carinho, e hoje eu sou mestranda em Educação pela UFRJ, orientada pela professora doutora Márcia Serra Ferri, né, e onde eu também continuo lá no parque para fazer também a minha dissertação, minha pesquisa segue nesse lugar que conquistou meu coração. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi junto com a professora Andréia, né, na minha monografia, né, em Ciências Biológicas, falando sobre acessibilidade, né, em áreas naturais, e lá no Parque Nacional do Itatiaia. Então, primeiro, né, assim, falando um pouquinho sobre o que é acessibilidade, né, em termos legais, né, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é uma lei federal de 2015, a acessibilidade, ela é uma possibilidade de condição, de alcance, para utilização com segurança e autonomia, né, a partir de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, né, espaços, enfim. Então, a gente precisa ter uma, esse alcance com segurança e autonomia. Então, isso é ser segurança. E a pessoa com deficiência, né, eu gosto sempre de demarcar, para quem não é da área, né, essa terminologia é muito importante, né, a gente sabe que a língua, ela produz, né, mais do que reproduz, ela produz preconceitos, e situações ruins, partindo da linguagem, então, o termo que a gente usa, inclusive o termo legal, é a pessoa com deficiência, uma característica como qualquer outra, né, e é aquela, né, segunda, mental, intelectual ou sensorial, né, ela pode ter deficiências múltiplas também, mas a gente tem que expandir o nosso entendimento da pessoa com deficiência, né, especialmente quem não, enfim, é, então, um outro conceito muito importante é o conceito das barreiras, né, essas barreiras são obstáculos de comportamentos, obstáculos físicos, participação social dessa pessoa com deficiência, e a gente tem essas barreiras descritas nessa pessoa com deficiência, a gente tem as barreiras urbanísticas dispostas, se os ônibus vão ser acessíveis, enfim, também tem a ver com os transportes, as barreiras arquitetônicas da construção dos espaços, as barreiras nos transportes, né, como eu citei, né, também pode ser uma questão urbana, as barreiras nas comunicações e nas informações, especialmente para as deficiências sensoriais, as barreiras tecnológicas, né, hoje em dia, mais do que nunca, isso está entrando em debate, mas isso já é uma coisa, que, enfim, já vem sendo discutida há muito tempo, né, os sites precisam ser acessíveis, né, a gente precisa pensar na acessibilidade das redes sociais ou das imagens, né, que tenham uma descrição, para que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso a esse conteúdo imagético e as barreiras atidinais, né, por último, mas não menos importante, que tem a ver com as nossas atitudes frente a essas pessoas, enfim. Então, o que é acessibilidade? A gente alcança acessibilidade quando a gente consegue ultrapassar essas barreiras, né, e aqui, bom, você já conhece agora o Sapo Flamenguinho, que é o cartão postal, né, do parque, de Tatiaia. Pensando, então, agora no parque, em si, nessa área do estudo, como o Tiago já falou, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas o parque está no contexto da Mata Atlântica e fica ali na divisa com o Estado de Minas e Rio e bem próximo do Estado de São Paulo. Mas o que interessa mais, me interessou mais na minha pesquisa na monografia, é o Centro de Visitantes Vanderbilt e Duarte de Barros, né, especificamente, que fica, que é um museu, ele é literalmente um museu reconhecido pelo Ibram, que fica dentro do parque, dentro dessa unidade de conservação. Então, aqui, né, uma planta do andar principal do Centro de Visitantes, onde temos as principais exposições, o auditório, a Calçada da Fauna e esse centro de visitantes, avaliar a acessibilidade do centro na monografia. E isso, né, qual que é o que é? Pensar o seguinte, a gente, o que a gente trabalha com acessibilidade em museus, sempre numa perspectiva arquitetônica, informacional, tecnológica, porque normalmente os museus estão nos centros urbanos, né, então, a gente está falando de construções, construções, a gente pode alterá-las ou planejá-las desde o início, né, para serem acessíveis, que é o ideal. No entanto, no caso do Parque Nacional do Itatiaia e de unidades de conservação em geral, por mais que seja o uso público, né, a principal, é, o principal objetivo do Parque Nacional, a gente está falando de uma área natural e uma área natural de proteção integral, então, primeiro que, assim, além de não poder, não faz sentido a gente, por exemplo, cimentar tudo, né, porque, enfim, é uma área de natureza. Então, quais são os, quais são as possibilidades, as limitações, as dificuldades de pensar acessibilidade em espaços naturais? Então, foi um pouco dessa pergunta, né, que deu origem ao meu trabalho, onde eu fui descobrindo, enfim, a profundidade, a imensidão desse tema de acessibilidade ao longo da minha pesquisa. E, se a gente está falando de inclusão, né, sem incluir é o objetivo, o primeiro passo é garantir acessibilidade. E, esse movimento de pensar, né, e de avaliar acessibilidade, que começou já desde 2016, não foi um intuito de fazer juízo de valor ou criticar, pura e simplesmente, os problemas, né, do parque. Pelo contrário, né, ele foi, esse trabalho foi muito acolhido pela equipe do parque, né, pelo gestor à época do parque, né, o Gustavo Tomzins, que é quem eu deixo no agradecimento sempre, justamente porque a gente precisa fazer essa avaliação, a gente precisa identificar os problemas para conseguir, enfim, caminhar a partir disso e modificar, melhorar todos esses quesitos. E aí, falando um pouquinho da avaliação da acessibilidade em si, eu peço desculpa, eu não consigo acompanhar o chat, porque, enfim, a tela está sendo reproduzida, mas eu leio depois todos os temas que porventura aparecem. Então, aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre como eu fiz essa avaliação da acessibilidade, de como pensar a acessibilidade, eu dividi esse estudo em três grandes frentes, né, porque a primeira coisa que é importante falar é que não existe meia acessibilidade, ah, é acessível nisso e não é naquilo, ou o lugar é acessível ou ele não é, mas, né, para a gente fazer, para que eu pudesse desenvolver esse estudo, eu separei, eu categuizei, digamos assim, acessibilidade em três grandes frentes, de acordo com os tipos de barreiras, né, que eu descrevi anteriormente, né, então, sobre as barreiras urbanísticas e arquitetônicas, né, eu juntei um pouco dessas barreiras para pensar e avaliar a acessibilidade física do centro de visitantes, né, então, acessibilidade física, vale dizer, é aquela que abrange tanto a pessoa com alguma deficiência física, quanto pessoas com mobilidade reduzida, o que quer dizer mobilidade reduzida, né, pode ser uma pessoa, por exemplo, desde, né, do cadeirante, pode ser uma pessoa que, uma pessoa idosa que já tem, né, mobilidade reduzida, um andar mais, com mais, né, dificuldade, uma pessoa com criança de colo, pode ser, enfim, dobrou o pé, que seja, né, mesmo que temporariamente com o pé engessado, enfaixado, então, a gente precisa, sempre expandir essa visão da acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em rampas e elevadores, né, que, o que, né, primeiro vem à cabeça. Mas, também não é só, não é só uma questão de rampa e elevador. A gente está falando, por exemplo, ainda, né, em termos legais, ter uma vaga reservada à pessoa com deficiência e também à pessoa idosa próxima à entrada dos locais e que tenha o caminho desimpedido, né, para que esse acesso da vaga até a entrada do espaço esteja livre, né, seja de fácil acesso. E o acesso, acesso acessível é ótimo, mas, enfim, acho que seja acessível. Uma outra coisa que a gente não pensa também, que foi aquele bebedouro, enfim, é um caixote e não pensa que, por exemplo, ele não é acessível, né, o ideal é que o bebedouro tenha, né, um espaço para encaixar a cadeira de rodas, né, para que a pessoa, o cadeirante, consiga acessar esse bebedouro. Então, assim, tem várias questões para além da rampa do elevador, isso que eu quero levantar aqui. E aí, trazendo alguns exemplos práticos com fotos, né, assim, não vou entrar muito no debate teórico, mas para exemplificar mesmo, né, a gente tem, por exemplo, aqui é uma imagem, né, do centro de visitantes, aqui é a entrada, né, do centro em si, e esse espaço todo aqui é um espaço de estacionamento, né, então a gente precisa, por exemplo, pensar em colocar vagas, né, destinadas à pessoa com deficiência e aos idosos, próximos a essa entrada e fazer, né, um caminho aqui livre para permitir essa entrada com segurança e autonomia dessas pessoas, né. Aqui é uma imagem, né, do, de uma, enfim, um desenho, um esquema de uma vista aérea do centro de visitantes, né, mostrando aqui o estacionamento, como eu falei, temos duas rotas de acesso, que, né, que é aqui pela calçada da fauna ou por uma porta de vidro, né, que temos aqui. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês também a trilha sensorial que vocês acabaram de ouvir, né, do Thiago, que fica do outro lado do estacionamento. Então, isso traz uma problemática, porque é preciso atravessar esse estacionamento, que, normalmente, não é o caso dessa imagem, mas, normalmente, ele está cheio, né, de carros e é preciso pensar num caminho seguro que leve, né, do centro de visitantes à trilha sensorial, por exemplo, né. E uma outra coisa interessante aqui para trazer para vocês é que a trilha sensorial ela é dos jardins do centro de visitantes, portanto, ela não está dentro, né, de uma construção arquitetônica e, ainda assim, faz parte do centro de visitantes e, portanto, do museu. Então, reparem, é um museu que está para além das paredes da construção desse edifício histórico, né, da década de 40, antiga sede do parque, mas é também parte do integrante do museu da trilha sensorial e, portanto, a gente precisa pensar também na acessibilidade desses espaços naturais, mesmo dentro do contexto de um museu. Um outro caso aqui, por exemplo, aqui seria a saída ou a entrada, né, como o Tiago falou, não existe exatamente o que é a entrada e o que é a saída da trilha sensorial, mas isso precisa ter demarcado uma placa de que é proibido estacionar, porque o que acontece constantemente é que são imagens de dias diferentes que as pessoas estacionam bem na saída da trilha, né, então, enfim, não dá para contar simplesmente, né, com bom senso, as pessoas precisam sinalizar isso para garantir que o final da trilha esteja livre. Um outro exemplo, aqui, né, aqui são as entradas, né, do centro de visitantes, como eu falei anteriormente, e esse caminho aqui é lindo, mas essas pedras são muito irregulares, então, é muito fácil a gente tropeçar ali, então, é preciso pensar pela estética, mas também, né, pela questão da acessibilidade para fazer um caminho de acesso seguro. e a calçada da fauna que foi reformada, né, recentemente, digamos assim, nos 80 anos do parque, lá em 2017, no ano de 1900, é, a gente tem uma entrada, ela é bem lisinha, ela tem um espaço para o cadeirante passar, é tudo ok. No entanto, no final dessa calçada da fauna, existe, né, um espaço, um vão aqui por onde, né, escou a água, e esse vão não tem um guarda-corpo, né, então, assim, é perigoso para qualquer pessoa, né, que possa pisar em falso aqui, não perceber, mas, especialmente para pessoas cegas, né, que, enfim, é, pessoas idosas que podem acabar caindo aqui, então, a gente precisa pensar nos mínimos detalhes, né, nem que seja nesse trechinho pequenininho. Então, essa imagem, né, lindíssima, é a fachada original do prédio, né, embora, mostrando aqui, a gente entra por aqui, que seriam os fundos do prédio, onde fica o estacionamento, mas a fachada original, né, desse edifício, né, que hoje seria os fundos, digamos assim, do centro de visitantes, tem essa escadaria lindíssima, que faz parte da composição arquitetônica, né, então, por que eu trouxe essa imagem aqui? Para falar aqui, a gente também não pode ser 880, não pode, né, enfim, destruir uma coisa histórica por conta da acessibilidade, então, o que a gente faz, né, nesses casos? A gente faz um caminho alternativo, é o ideal que foi construído aqui, que não está adequado, mas é uma coisa para, para, para avaliar, que eu avaliei, né, para a gente pensar, repensar em fazer essa rota alternativa, acessível, para, é, chegar aqui, essa parte aqui seria como se fosse o subsolo, né, daquele andar, né, que é esse aqui de cima, que vocês viram na, na, na imagem anterior, então, pensar em caminhos alternativos, em adequações possíveis, faz parte, né, desse pensar em acessibilidade. É, mostrando aqui o bebedouro, né, enfim, como é o bebedouro lá, que também não é acessível, e também tem a ver com acessibilidade física, a maçaneta da porta do banheiro, né, o banheiro foi já reformado, dando espaço suficiente, né, para, para, para manobra na cadeira de roda, mas, por exemplo, esse, de girar maçaneta, então, o ideal seria, é, maçaneta na horizontal, que até com o cotovelo, você consegue abrir, então, enfim, são os pequenos detalhes, né, que, que precisam ser avaliados, e repensados, né, quando a gente fala de acessibilidade. E aí, uma coisa interessante, pensar, é, falar que acessibilidade não é só física, né, não é só, acessibilidade física não é só rampa e elevador, e acessibilidade como um todo não é só física. Eu trago também na minha, na minha monografia, uma, um pouquinho sobre, é, o que essa autora aqui, a Leite, sobre o símbolo internacional da acessibilidade, que vocês, com certeza, já viram, né, em muitos lugares, que cria, ajuda a criar uma associação natural, né, do cadeirante, com a questão da deficiência, e portanto, da acessibilidade, né, como se, um local acessível, é aquele que tem rampas, né, na angulação correta, que tem um elevador, enfim, mas, é muito além disso, né, então, em 2015, a ONU criou um logotipo, é, chamado acessibilidade, com o objetivo de expandir, o entendimento da pessoa com deficiência, né, que abordasse deficiências, sensoriais, psicossociais, múltiplos, então, a gente chega no segundo quesito, é, da acessibilidade, dentro do meu trabalho, que é a acessibilidade cultural, então, por que eu escolhi a acessibilidade cultural, né, por que nomear, assim, quando eu considerei barreiras, tanto nas comunicações, na informação, e também tecnológicas, porque a gente está falando de um museu, né, então, a primeira coisa que a gente pensa na acessibilidade, é se tem a rampa disponível para chegar, que foi uma adequação realizada, né, na obra de 2017 no parque, mas a informação do interior do museu, ela também precisa estar acessível, né, então, a acessibilidade cultural, é quando você dá acesso às informações, que estão naquelas exposições, né, museais, de maneira igualitária para todo mundo, então, aqui, a gente tem o símbolo da Libras, que é a língua brasileira de sinais, também, é, um AD aqui representando a audiodescrição, que é, é, a descrição em áudio, né, a partir de conteúdos que sejam, majoritariamente, ou, essencialmente, imagéticos, para que pessoas cegas e com baixa visão tenham acesso àquela informação, né, elas possam, é, saber o que, o que tem naquela imagem, ou, enfim, naquela exposição imagínica. Então, falando, mostrando um pouquinho do interior, né, do centro de visitantes, a gente tem, por exemplo, aqui, o lobo-guará, é, taxidermizado, aliás, existe, existem muitos animais taxidermizados no interior do centro de visitantes, talvez, seja o ponto alto, né, dessa visita, pelo menos, né, em média, é o que as pessoas mais gastam tempo observando, né, são muitos animais, só que eles ficam, né, atrás de vidro, até pela própria manutenção, né, da peça, e também por conter formol, é, e, então, essa, essa experiência é, do centro de visitantes, é, praticamente, parede e vidro, né, então, não temos informações. E mesmo nos grandes painéis, visuais, com muitas imagens, os textos, como vocês podem ver, claro que na imagem já fica menor, mas os textos são muito pequenos, né, então, assim, uma pessoa idosa, uma pessoa com baixa visão, ou uma pessoa disléxica, por exemplo, tem mais dificuldade de, de adquirir, né, essa informação, porque a letra é muito pequena, né, então, assim, fora que não tem braile, nem libras, mas, assim, pensando para além do, do que, a princípio, óbvio, para uma pessoa leiga que não, não está estudando só fundo. Então, são coisas, né, que a gente começa a observar, e o olhar já começa a ficar clínico, né, em relação a isso. Então, aqui, ó, tem um, desculpa, uma foto, de um, um totem, digamos assim, um jogo da memória, na verdade, que é uma das experiências táteis, né, que o visitante pode, é, mexer, né, tocar, mas mesmo sendo uma experiência de tocar, é uma experiência visual, concordam comigo, né, o jogo da memória, você vai virando os quadradinhos, para ver onde estão as imagens e tal, então, é, é preciso pensar em experiências táteis, que sejam acessíveis, né, nesses jogos, repensar, enfim, daí, a partir, né, da monografia, vão surgindo várias ideias, e atrás, né, desse totem, tem aqui a sala sensorial, uma sala escura, e aqui, na direita, vocês estão vendo uma imagem, né, é, lá de dentro da sala, que, projetado em toda a parede, um vídeo muito bonito, né, de imagens, é, do parque, imagens, é, macro, né, enfim, muito, muito emocionantes, porém, é um vídeo que foi, onde a, o som original, né, dessas filmagens, foi retirado por uma música de fundo, que realmente é muito bonita, mas, por exemplo, tem uma cachoeira lindíssima, a gente não pode sequer ouvir o barulho da água, né, que já sugeriria de cara que tem uma cachoeira, então, é uma sala sensorial, onde a gente passa agora a questionar, o quão sensorial realmente ela é e repensar como que essa sala sensorial, ela pode, né, explorar realmente todos os sentidos. Aqui a gente tem a sala de montanhismo, né, que, pela parte alta do parque, né, onde tem as agulhas negras, a gente tem aqui cordas com nós e cordas para praticar, então, é uma experiência sensorial muito interessante, né, então, isso deve ser valorizado, mas também pensar aí na plaquinha em braio, né, que possa, né, deixar esse texto acessível a pessoas cegas, com baixa visão, e na porta, na sala de montanhismo, a gente tem dois manequins, né, com trajes de montanhismo, né, de uma época mais anterior, que eles eram, a princípio, apenas, é, estavam ali apenas para ilustrar, né, essa entrada da sala, e acabaram se tornando um, uma parte muito interessante, né, especialmente com uma visita de crianças cegas, e com baixa visão, que a gente teve numa semana da acessibilidade, eles adoraram sentir, né, esses materiais, essas diferentes texturas, e hoje em dia a gente passa a estimular mais toque nesses manequins. Bom, então, uma outra questão, né, é a trilha sensorial, que como o Tiago já mostrou, na imagem, a gente falou muito dela, que eu, né, falar bem, é um passão, mas que ainda tem, né, questões para serem afinadas, as placas acessíveis em braile, né, como até, inclusive, perguntaram. Uma outra questão da barreira tecnológica, é o site do parque, a gente precisa pensar na acessibilidade desse site, tanto, né, da descrição das imagens, como também, né, enfim, um recurso em libras, e falar também, né, que os museus são ambientes de importância, são espaços muito importantes para a democratização da cultura. Existir, né, então, público com deficiência, sem, enfim, para todo mundo. A avaliação da acessibilidade, acessibilidade atitudinal, né, então, aqui, eu trago, né, duas questões muito importantes. Discriminar, é toda a forma de, de distinguir, restringir, excluir uma pessoa, seja por ação, ou por omissão. Negligência também é uma discriminação. e importante dizer que essa discriminação, ela pode ter tanto o propósito, a intenção, quanto também o efeito de prejudicar essa pessoa, né, ou seja, ela pode ser não intencional, e ainda assim, representar uma discriminação. Então, não basta não ter tido a intenção, a gente precisa pensar nisso o tempo inteiro, né, especialmente em museus. E Sasaki fez um estudo, né, sobre as categorias, avaliando, falando sobre as categorias, as diferentes categorias de deficiência, que as pessoas apresentam, né, ou apresentam principalmente. E a barreira atitudinal é uma barreira que ela está presente em qualquer, em toda e qualquer categoria de deficiência, sendo um dos principais obstáculos, de maneira geral, né, independente do tipo de deficiência que aquela pessoa tem. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar constantemente, né. E aí, a partir de, né, enfim, não desse estudo especificamente, mas a gente começava a pensar nisso dentro do parque, várias atividades começaram a serem realizadas, né, e uma delas foi a criação de uma semana da acessibilidade do PNI, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que acontece anualmente agora, né. Então, aqui, ela tem agora uma logo, que, né, enfim, é um desenho do centro de visitantes, né, que é onde acontece as atividades dessa semana. E aqui tem uma imagem, a gente recebeu aqui nessa imagem, um grupo de... visão do CDVIR, né, que é um centro de deficiência visual de Resende, uma cidade próxima da Tiaia, que, nesse momento, tinha tanto crianças quanto adultos, né. Esse daqui é o Leandro, que o Tiago falou anteriormente. E essa imagem aqui, ela é bem representativa, porque temos um painel de aves táquias vernizadas, elas estão atrás do vidro, mas existe um painel de botões aqui do lado, onde, quando a gente aperta o botão correspondente ao nome da ave, a gente pode ouvir a vocalização dessa ave, né. Então, é uma experiência, né, de audição dentro de um centro que é praticamente todo visual. Então, foi, talvez, o único lugar do interior do centro de visitantes que essa experiência para essas pessoas foi realmente significativa, e a gente colheu relatos dessas pessoas após, né, essa data, e foi o que elas trouxeram para a gente. O que eles gostaram desse espaço, desse momento, e da trilha sensorial lá no jardim. Foi quando a gente começou a investir nessa questão da acessibilidade cultural, né. Enfim, esse aqui foi um marco importante. E como, né, os museus são espaços, né, de divulgação da ciência, também podem ser um espaço de divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, pensar nas semanas seguintes da acessibilidade, na segunda, por exemplo, que foi em 2018, além do CDVIR, que é esse grupo que vocês estão vendo, a gente recebeu o Gente Eficiente, que é um grupo da Prefeitura de Resende, né, de capacitação de pessoas com deficiência, a escola bilingüe rompendo o silêncio, sociedade pestalosa de diversas cidades do entorno, e a PAI também, né, enfim, de várias cidades ali próximas. E pensar na semana da acessibilidade, também como espaço para divulgar a questão da acessibilidade para o visitante, né, para a gente expandir essa questão para além, né, da pessoa com deficiência em si. Então, todo mundo que participa, que está visitando o parque durante essa semana, que acontece, né, normalmente em setembro, até por causa do dia 21 de setembro, que é o dia, né, para a gente, enfim, pensar e valorizar, nacionalmente, a pessoa com deficiência, é um espaço importante, né, de divulgação do tema. Então, a gente teve a terceira semana também, no ano passado, e, bom, não sabemos como vai ser esse ano, mas a perspectiva é que esse evento continue acontecendo anualmente. Então, assim, para fechar a minha fala aqui, eu espero que eu não tenha me estendido muito, e também para ver se vocês perguntaram alguma coisa, a gente, a partir, né, de tudo isso da Semana da Acessibilidade, que foi um grande primeiro passo, da capacitação, né, dos funcionários técnicos e voluntários que a gente vem vendo, como o Tiago citou, na cerimônia de 82 anos do parque, que foi no ano passado, né, então a gente pôde apresentar, a gente, eu já me sinto de lá, né, o parque como um todo, a equipe do parque apresentou o Programa de Acessibilidade e Inclusão do PNI, porque já eram projetos que estavam acontecendo simultaneamente que a gestão socioambiental do parque pensou nessa estratégia de criar um Programa de Acessibilidade e Inclusão que pudesse abarcar esses diversos projetos, iniciativas, enfim, para que essa questão avançasse, e ela já vem avançando muito desde então, tá, então aqui, assim, eu estou muito longe de estar perto de onde a gente está hoje, né, porque, enfim, não dava para falar de tudo. E onde a gente também conseguiu fazer o lançamento de produtos de acessibilidade cultural, né, como, por exemplo, o vídeo de boas-vindas do parque, que fica passando o tempo inteiro, né, no auditório, ganhou uma legenda e também a janela em libras, alguns animais taxidermizados e imagens do interior do centro de visitantes, ganhou um fone de ouvido, uma audiodescrição desses conteúdos imagéticos, enfim, para a gente começar a pensar e desenvolver essa questão da acessibilidade cultural que vem crescendo no parque. Enfim, me dá muito orgulho e eu falo com muito carinho que eu gosto muito, né, de participar hoje desse programa de acessibilidade e inclusão. Então, para finalizar, eu fico aqui muito obrigada com essa... Deixa eu ver se... Alguma coisa é por aqui. Andréia, não sei, me ajuda como eu faço com as perguntas, eu leio agora. Primeiro, quero agradecer a sua fala maravilhosa, inclusive foi elogiada tanto aqui no Meet quanto lá no YouTube, as pessoas estão falando como você fala bem, do Tiago também falaram a mesma coisa, elogiaram muito a pesquisa, como essa pesquisa é inovadora, que existe pouco material publicado sobre acessibilidade em unidades de conservação ou em áreas protegidas e que esse trabalho nosso é um trabalho inovador, que devemos continuar, divulgar cada vez mais, não só o trabalho em si pela pesquisa, mas também os locais que realizam essa... que tem essa preocupação com acessibilidade também. Eu ia convidar o Tiago para voltar e algumas perguntas que já tem aqui que eu vou falar para você, Cambly. O William Abreu perguntou lá no YouTube se existe algum estudo ou levantamento sobre acessibilidade nos parques brasileiros. Quer falar, Cambly? Eu acho que o Tiago também pode falar um pouquinho sobre isso, porque ele fez um levantamento inclusive em relação a trilhas sensoriais, mas eu acho que é uma área bem recente, potente. Fica falar, Tiago. Você pode falar melhor sobre isso. Uma coisa que a gente foi percebendo com o tempo, o pessoal até comentou lá no YouTube sobre os planos de manejo. Eu comentei que eu sei de planos de manejo que eu analisei. Três planos de manejo que abordam a questão de acessibilidade e inclusão de alguma forma, que é na Tijuca, na Chapada do Guimarães também, tem um tipo de abordagem, mas o que eu vi que de fato trouxe esse debate, e a gente até fala disso como um paradigma também, uma mudança, que o Parque Nacional Tatiá agora na concessão dele do serviço público dele foi concedido a uma empresa privada, ele fez questão de ir no contrato e aí isso está indo para o plano de manejo, de colocar as questões de acessibilidade e inclusão como questões necessárias a essa nova relação de privatização desse serviço público, dessa função de uso público do parque. Então a gente tem poucos de plano de manejo sobre isso. E sobre levantamento de acessibilidade nos parques brasileiros, eu tenho feito uma análise de, pelo menos em eventos da Enebi, eventos de ensino de ciências, e aí ensino de física, ensino de química, ensino de biologia, eu tenho analisado muito desses artigos para procurar questões relativas à acessibilidade e inclusão, e eu vejo assim, pelo menos em termos de pesquisa, dentro desses periódicos, eu não vi muita coisa nesse sentido não. de parques brasileiros, até porque a gente vive uma realidade, eu ganhei um mapa recentemente de todas as unidades de conservação do Brasil, a gente vive uma realidade de mais de 267 unidades de conservação, sendo, se não me engano, levantamento, são mais de 100 parques nacionais. Então, tem parque nacional com dois funcionários, tem parque nacional na Amazônia com um funcionário de fiscalização, que passa um monte de cara armado da frente dele e fala, eu vou entrar aqui e um chefe do parque só. E aí, ele tem a função de uso público, as pessoas, enfim, várias questões e particularidades de cada parque, de cada região, e aí entra em particularidades, como é que eu posso falar, na formação vegetal de todas as questões, como fazer acessibilidade na Chapada do Guimarães, que o terreno já é plano, é totalmente diferente de a gente pensar num terreno montanhoso, como é a parte alta do parque e outras questões desse tipo. Então, não vi um levantamento sobre isso em parques brasileiras. Realmente, é muito escassa a quantidade de materiais, sejam artigos, monografias, pesquisas, que sejam voltadas para a verificação da acessibilidade nessas áreas naturais protegidas, mas as pessoas que trabalham nessas áreas com outras temáticas têm muito interesse quando elas conhecem, quando se aproximam de quem faz pesquisa com acessibilidade e inclusão. Elas, na verdade, ficam encantadas e ficam com intenção de conhecer cada vez mais esse trabalho. Mas, enfim, até o momento tem pouca coisa. Algumas pessoas perguntaram lá no YouTube sobre outras iniciativas, algumas foram até citadas lá, como iniciativas que já existem, como alguma IRPPN, o próprio Parque da Tijuca, o próprio Chico Mendes também tem alguma coisa adaptada. O Parque da Tijuca, em 2011, ele inaugurou uma trilha adaptada com cerca de 600 metros de extinção, onde o visitante tem acesso, o visitante com deficiência física, ele pode ir lá com a sua cadeira de rodas, ele pode estacionar o carro na entrada da trilha, tem dois pontos, é como a trilha sensorial do Itatiari, não tem um ponto específico que seja de início ou término da trilha, mas tem pontos de desembarque e embarque para que a pessoa possa chegar com o seu veículo e percorrer esse trecho, onde tem encabeamento e tem plásticas com impressão, tinta impressão em sistema Braille, identificando 20 espécies de vegetais. Sob essa trilha, eu já realizei duas pesquisas com alunos, orientei pesquisas com alunos minhas, uma sobre um grupo de pesquisa nessa trilha e outra para verificação da acessibilidade, não só na trilha em si, mas também no centro de visitantes do Parque da Tijuca no setor floresta. Essa pesquisa última, agora, da verificação da acessibilidade foi feita pela Thaís Portunato, que está aqui assistindo e ela é pós-deduanda hoje conosco na UERJ, especialização em ensino de ciências e ela vai apresentar para vocês também em setembro, acho que a apresentação dela, porque a gente já fechou a grade toda de julho e de agosto para esses encontros aqui com vocês. Mas eu queria retomar perguntas aqui, a Jéssica perguntou que a Emily e o Thiago se continuam atuando no Parque da Tijucaia e como é a formação de mediadores e guias e educadores no Parque? Vou começar, se o Thiago pode falar depois. Então, eu continuo atuando no Parque, na verdade, a gente quer um caminho sem volta, que bom, a gente se apaixona realmente e agora eu estou fazendo o meu projeto de dissertação, aliás, eu estou desenvolvendo a minha dissertação, a pesquisa de dissertação lá no Parque. Agora eu mudo um pouco o foco, porque eu estou fazendo um mestrado em educação, então, enfim, uma pesquisa mais teórica, o mestrado, mas eu continuo nessa linha, então, na verdade, o meu interesse agora é entender um pouco da educação ambiental, que tem a ver um pouco com a sua pergunta, existe um curso de multiplicadores em educação ambiental, que é maneira, aliás, é um dos objetivos, legais do Parque Nacional, é a maneira como a gente entende esse contato do parque com o visitante. E aí, o que eu começo a me questionar é o quanto essa educação ambiental, o quanto a questão da inclusão começou a tensionar o que era entendido e como era desenvolvida a educação ambiental. Então, ao invés de pensar em caixas separadas, pensar nessa amálgama de entender que a educação ambiental, ela precisa ser inclusiva também, ela precisa pensar nessas pessoas com deficiência, com necessidades educativas especiais, eu vi aqui que alguém perguntou sobre autistas, a gente tem que pensar nesse espectro, em atividades que abarquem todas as pessoas, essa ideia da inclusão. então, eu pretendo fazer uma 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 pesquisa mais histórica de como que a educação ambiental veio e vem sendo construída, né, desde a criação do parque, como ela vem sendo entendida pelo parque e, portanto, como ela produz, né, subjetividades do público, né, visitante, seja ele com deficiência ou sem, como que isso muda, modifica, reconstrói a educação ambiental como ela vem sendo produzida no parque. Então, mais ou menos por aí que eu tô agora no parque, né, infelizmente, quando eu começar os meus campos, né, enfim, oficiais do mestrado, a gente teve essa questão, mas, enfim, em breve, lá se tudo der certo. Vai passar, né, com certeza vai passar. O Alexandre Riso é aluno nosso. Ah, o Tiago quer falar? Desculpa, queria falar, Tiago? Sim, é porque eu acho que pode acrescentar a isso que a Jéssica perguntou, né, de como que é essa formação de guias educadores, porque eu comentei que a gente vive uma realidade no parque, por exemplo, alguns museus, eles têm esses mediadores como profissionais, né, no parque a gente não tem profissionais mediadores, a gente vive muito de um voluntariado para fazer esse tipo e ele é muito e muito rotativo com diversas formações. Então, por exemplo, lendo o livro da Marantino sobre centros de ciências, né, os museus, ela fala sobre, da mediação e foco, né, ela fala muito sobre essa importância do mediador, do reconhecimento profissional, do mediador, dessa capacitação sendo feita com o mediador, de dele ter uma formação própria, né, anterior àquele espaço, que seja adequada àquilo, que não é uma realidade que a gente vive, né, eu vou receber voluntariado que são arquitetos, eu vou receber voluntariado que é economista, eu vou receber voluntariado que é engenheiro, eu vou receber às vezes para fazer um voluntariado alguém que não tem formação alguma, inclusive, sabe, então é todo um trabalho que tem que ser feito que é muito complicado, por exemplo, a gente, a capacitação funcionária da manutenção, assim, são atividades que eu me enriqueço muito, que eu acho fantásticas, são as atividades que eu mais me divirto, assim, porque eles se divertem muito nas atividades, os profissionais, eu digo assim, os contratos do CMB, a galera tem mais, as posturas mais institucionalizadas, podemos dizer assim, que esses funcionários não têm, é de, vamos andar aqui na trilha, tira o sapato, eles estão se zoando, brincando, e tem gente que vai dos maiores sotaques aos maiores sotaques, não consegue entender, consegue entender, tem todas essas particularidades, essa formação, o que acontece aqui no parque, não existe, de fato, atualmente, um programa que vá capacitando, o programa de civilidade e inclusão, ele pensa na capacitação, mas a gente não tem conseguido fazer isso constantemente, assim, uma formação que acontece muito, eu acho, assim, acho que a formação que a Kemi e eu vivemos lá dentro, internamente, é de hoje estar podendo fazer um bom processo de mediação, e talvez, espero que um bom processo de capacitação, por ter vivido aquele parque intensamente, é vivido intensamente no sentido de você dormir lá, de você plantar, é de você, sabe, arrancar, fazer o coisa, é de apagar fogo, é de, é viver toda aquela, daquilo, é capinar o mato, é fazer de tudo, que é o que a gente fez lá, para entender o funcionamento daquele parque, toda a questão social dele, a gente teve que se enfiar em todos os espaços dele, para poder aí, sim, pensar em como formar os mediadores, guias e educadores, também pensando que muitas vezes os profissionais lá, os funcionários do parque, não existe uma política que tem meio de formação continuada, então muitas vezes os funcionários, eles saem da graduação e estão há 15 anos trabalhando no Ministério do Ambiente, e sem uma atualização de formação, e para falar um pouco sobre essa questão de pesquisa, que é uma coisa que sim, eu acho que é impossível sair de lá, atualmente é que a gente estava em conta de acessibilidade e inclusão, e aí para trazer essa perspectiva de continuidade, atualmente, mesmo estando na minha pesquisa fora do parque, eu estou no Parque Laje observando as práticas artísticas dentro de humanidade e conservação, porque a minha intenção, logicamente, é pensar nessas práticas educo-artísticas como uma ferramenta de inclusão, em unidades de conservação, em atividades justamente nesse espaço, então a minha ideia é sim levar essas práticas artísticas, quem sabe no futuro, para dentro do programa de acessibilidade e inclusão, poder realizar um tipo diferenciado de abordagem ambiental. Ok, Tiago, obrigada. Inclusive, tudo isso que o Tiago falou só foi possível porque, inicialmente, no primeiro momento, porque o professor da UERJ abriu as portas para os alunos e tem feito isso há muitos anos, eu nem sei quantos anos o Tiago leva os alunos, o professor Sebastião Neto, doutor, que trabalha no Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia, ele tem levado os alunos em todos os períodos para o Parque do Itatiaia, continuamente, através dessa experiência, que é uma experiência imersiva, os alunos permanecem lá há alguns dias e é uma experiência onde se trabalha de manhã, de tarde e de noite, foi dessa forma que os dois ficaram apaixonados pelo parque e iniciaram esse trabalho que foi muito além de um trabalho da disciplina e aí começaram a fazer esse voluntariado intensivo e a estimular e possibilitar que ocorresse a criação desse programa de acessibilidade e inclusão no parque. Isso só foi possível também porque dentro do parque nós tínhamos, na época, um gestor maravilhoso que foi citado aqui pela Kemi, que é o Gustavo Tunzinski, que hoje não está mais lá, infelizmente, como vários outros chefes de unidades de conservação do ICMBio, foram destituídos, exonerados do cargo para serem colocados outros profissionais, muitas das vezes, a maioria das vezes, não todas, militares. Então, não preciso entrar em detalhes, nós lamentamos muito, mas o Gustavo nos abriu as portas e possibilitou que esse trabalho fosse realizado, apoiou totalmente, tanto que o aniversário do parque do ano passado, todas as apresentações e tudo que era mais importante eram as ações de educação, de inclusão e de acessibilidade dentro do parque, que foram tornadas públicas naquela ocasião. Vamos ver o Alexandre, eu estava falando naquela hora, o Alexandre Rios, que é aluno nosso do mestrado, que viu, agradeço até a presença, ele comentou do Inhotim, infelizmente, só conheço o Inhotim por fosso, nunca fui, mas ele fala que lá tem salas sensoriais sazonais, e que é uma experiência fantástica, indescritível, vale a pena conhecer, imagino. A pergunta da Tainá, a Cambridge já respondeu, que era sobre alguma prática, alguma acessibilidade para autistas, nós sentimos uma grande dificuldade enquanto pesquisadores por falta de capacidade nossa, de formação inicial, claro que não tivemos, e continuada também, não tivemos ainda, para poder abarcar também o público do espectro autista, mas é sem dúvida uma demanda que nós não esquecemos, nós precisamos agregar novas pessoas a essa rede, para que elas possam junto conosco colaborar, contribuir, para a gente ampliar nossas ações nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Jéssica, se você quiser entrar aqui para você repassar com câmera alguma pergunta para ajudar, fique à vontade. Eu queria falar para os alunos que estão aqui, que coloquem no chat nome, matrícula, e e-mail para a gente poder fazer o certificado da participação. Tem muitas pessoas dando parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, pelas apresentações, eu agradeço muito o carinho em nome deles, e claro, eles vão falar também, destacando a importância e a relevância desse trabalho. A Mariana Brício está falando que o Espaço Ciência Viva na Tijuca faz curso de capacitação de mediação em espaços e ensinos noformais todo ano, em janeiro e fevereiro, e é um curso incrível, é verdade. A Mariana é minha aluna e ela já esteve fazendo esse curso, assim como vários alunos da graduação da UERJ já tiveram. Tem que valorizar o Espaço Ciência Viva que há algumas décadas, acho que desde 1980 e poucos, realiza seu trabalho na Tijuca, na Grande Tijuca, na Praça Sente Pena, fazendo apresentações uma vez ao mês, há lábados, aberto ao público geral, mas recebe as escolas também mediante agendamento, e eles têm um trabalho maravilhoso, que é interdisciplinar, que é interativo, compartilha com os visitantes, então, esse curso de capacitação de mediação é interessante, se tem mais alguma coisa, se você quiser falar, Jéssica, fica à vontade, se tiver alguma pergunta que você está trazendo lá do YouTube. Gente, a Jéssica Norberto, para quem está aqui na sala do MIT e não conhece, ela é do grupo de pesquisa de Centros de Ciências e Museus Acessíveis, então, ela é do CCERG e nós nos conhecemos recentemente, ainda não pessoalmente, só por enquanto, só através dos recursos virtuais e digitais, mas a Jéssica nos fez um convite recentemente para que enviássemos parte das nossas pesquisas para uma publicação que ela está editando e fazendo todo o trabalho junto com a Luísa Massarani da Fiocruz, somente sobre espaços não foram mais acessíveis, então, essa publicação está com previsão de sair para fevereiro de 2021 e, certamente, será um compilado de trabalhos maravilhosos da área e nós sabemos pela Jéssica que nossos trabalhos que a gente encaminhou tanto do Parque Nacional do Itatiaia quanto do Parque Nacional da Tijuca são trabalhos quase únicos na área de acessibilidade em áreas protegidas, então, a gente colocou para vocês aqui a arroba do grupo de pesquisa que a Jéssica atua, está escrito, ela está colocando aqui no chat também, nós pedimos que vocês todos puderem seguir e curtir, incentivar o trabalho que eles têm feito, eles também têm promovido lives e várias ações, o CCR também está se recriando, né, nesse momento e vai iniciar uma série de ações também, provavelmente a Jéssica vai divulgar nos canais, nos perfis que o grupo mantém nas mais diferentes redes, então, ela está colocando aqui no chat algumas informações, então, eu queria repetir pedindo para todos os alunos que estão aqui e quiserem receber uma certificação por participação nessa live, colocarem seus dados, eu já estou vendo alguns colocarem, agradecer, eu queria perguntar então se a Jéssica gostaria de falar antes da gente fechar. Oi, Andréia, vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Ah, e adorei a live, parabéns a todos, de fato, o trabalho que vocês estão desenvolvendo com os parques nacionais, as unidades de conservação é muito inovador, porque são poucas pessoas trabalhando com acessibilidade no Brasil, né, nos últimos anos a gente teve sim uma, um aumento nessa, nessa, questão, principalmente nos museus de arte, os museus de arte estão um pouco mais avançados do que a gente dos museus de ciência, a parte da cultura está com uma discussão um pouco mais avançada, a gente ainda está aprendendo bastante com eles, né, mas, sem dúvida, vocês são referência, estamos aí acompanhando o trabalho e disponíveis, e convido a todos também para se juntar ao grupo, somos um grupo de pesquisa, né, não temos nenhum fim lucrativo, e temos pessoas de várias áreas de conhecimento, é um grupo multidisciplinar, então, todos são bem-vindos, e muito obrigada pela participação e por, né, permitir que essa live também seja transmitida para pessoas que estão em outros lugares do país, né, e que possam assistir depois, né, porque vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então é isso, muito obrigada. Nossa, nós que agradecemos porque você possibilitou a ampliação da nossa divulgação, do nosso trabalho, do nosso departamento, do nosso curso de pós-graduação, porque quando você leva o nosso debate de hoje, você está levando o nome do nosso departamento, da nossa instituição, dos nossos ex-alunos, né, que estão hoje traçando novos caminhos, para nós é uma oportunidade maravilhosa, nós é que agradecemos a toda a sua gentileza de nos abraçar, assim, em cima da hora, não estava nada combinado, em cima da hora ela divulgou para a gente, nos acolheu lá nos seus canais do YouTube e no Facebook também. Então, para nós é uma satisfação muito grande, nós somos apaixonados por esse trabalho que nós fazemos, todos temos pouquíssima estrada nessa área, estamos aprendendo, mas somos pessoas, assim, muito interessadas no assunto. Então, eu estou sempre falando nisso com meus alunos em sala de aula, os que estão aqui assistindo sabem disso, eu levo sempre pessoas para falar sobre isso nas minhas aulas como convidados, agora eu vou convidar você, Jéssica, e os alunos adoram, eles ficam encantados e eu vejo que essa questão de pensar a acessibilidade, pensar a inclusão, é preciso se falar muito sobre isso, é preciso multiplicar essas ideias, essas questões, porque às vezes muitas pessoas que estão trabalhando em espaços não formais, em centros de ciências, em museus, em planetários, elas não sabem, elas não pensam sobre isso, mas não é uma falta de interesse ou de empatia pela causa, é realmente porque a gente não tem culturalmente essa questão no nosso país, outros países já estão muito mais adiantados do que o Brasil nesse sentido, mas quando eles conhecem, eles se encantam e eles desejam se aproximar dos grupos que são especializados e tentar se adaptar, mas temos sentido essa relação, sabe, de acolhimento, de aplicação. Sim, sem dúvida, a questão de formação de recursos humanos ainda é um entrave, para a acessibilidade ser de fato e implementada, e nesse sentido o trabalho que a gente faz na graduação, na pós-graduação, na formação de mediadores, guias, educadores, voluntários, é sempre muito importante, porque muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem como fazer, não é que o espaço esteja fechado para aquilo, mas simplesmente não sabe ainda como e onde encontrar os veios, então por isso é tão relevante a gente ter essas iniciativas divulgadas, e queria desejar todo sucesso para o Tiago, para a Kêmely, que estão seguindo na área, com o trabalho na área de acessibilidade, que é uma área multidisciplinar, então a gente vê trabalhos vindos da educação, do turismo, da terapia ocupacional, arquitetura, então todas as contribuições, comunicação, são super bem-vindas, e acho que é essa troca que faz o trabalho de cada um mais rico, e a gente está aprendendo coletivamente, então só tenho a agradecer e desejar muito sucesso. Ótimo, muito obrigada, Jessica, eu vou passar a palavra para a Kêmely e para o Tiago para eles se despedirem, já agradecendo a participação de todos vocês, e avisando que quinta-feira que vem a gente está aqui com dois alunos da UES, uma ex-aluna no momento, que é a Aline Dias, vai para apresentar sobre produção de materiais didáticos, e o outro é aluno do mestrado próprio do BIO, o Felipe, vai falar sobre materiais para o ensino de sistema circulatório para pessoas com deficiência visual, então temos um material que não foi pensado na perspectiva da inclusão, que é um livro paradidático que a Aline vai apresentar, foi trabalho de monografia na ocasião na UERJ, e o Felipe, que é aluno do mestrado atualmente, vai apresentar esses materiais feitos na impressora 3D, é muito interessante, então estão todos convidados, depois receberão os convites formais, eu queria saber se então Kêmely e Tiago para se despedirem à vontade. Não sei, então vamos para o primeiro, então. Obrigada, Andréia, obrigada, é sempre um prazer imenso estar com você, mesmo que seja virtualmente, nossa, só te agradecer é tudo, tudo, se eu falasse aqui até amanhã não ia ser suficiente, agradecer muito a Jéssica, as palavras, toda a disponibilidade que ela teve, enfim, Jéssica, obrigada, o Tiago também, meu super parceiro de todo esse trabalho, assim, é um trabalho que foi muito construído, tanto o meu quanto o dele, a gente fez isso muito em conjunto e já não existe mais uma delimitação, a gente já fala com propriedade como se fosse realmente nosso, e agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que está aqui pelo YouTube, muito obrigada pelo carinho das mensagens, enfim, é muito gostoso falar com professores, como vocês que gostam de ouvir o que a gente está falando e que vão espalhar um pouquinho dessa palavra da inclusão e da acessibilidade por aí, muito obrigada. Eu acho que essa hora de se despedir é sempre assim, complicada, a gente fica meio sem saber o que fazer, mas eu acho que agradecer a André pelo convite, assim, mais uma vez de estar aqui, a Jéssica pela divulgação também, por todo esse apoio, eu não vou mentir que se despedir nesses momentos que a gente está vivendo nessa quarentena é complicado, porque a gente não se despede para viver a vida, a gente se despede para continuar isolado e isso são coisas que afetam a gente, mas dizer que eu acho que esse espaço de troca tem sido espaço muito bom nesse momento, pelo menos para mim, ter vindo aqui falar, ouvir as pessoas é uma coisa que me faz muito bem, me dá muita vontade de continuar nessa linha e continuar pesquisando e crescendo em diversos aspectos, então o que eu queria dizer para todo mundo é para as pessoas ficarem bem, ficarem em casa, que eu acho que é essencial nesse momento, apesar de tudo como as coisas estão acontecendo sem a gente saber muito bem, mas eu acho que é ficar em casa e dizer isso, gente, que para a gente construir de fato coisas, eu acho que para serem significativas, a gente tem que viver as coisas, eu acho que o aprendizado ele vem da experiência mesmo, sabe, esse aprendizado que a gente está comentando aqui, ele obviamente tem muitas bases teóricas hoje em dia, mas ele veio de uma vivência, de um cuidado, de um afeto, então eu acho que é isso que eu quero deixar aqui, o afeto entre a gente, entre nós e que todos fiquemos bem, eu vou mandar um link aí, porque eu falei da poesia, brinquei logo com a poesia, mas uma outra, tem um Instagram muito bom que é da cartunista Laerte, que tem várias imagens que são relacionadas a ciência e arte nos seus cartoons e que são muito legais para a gente brincar com o sentimento, da arte, então eu estou mandando uma aí que é de ontem sobre o coronavírus, mas lá você tem mais de 200 postagens e a maioria delas aborda conhecimentos sociais, artísticos e científicos. E é isso, gente, muito obrigado. Você já era poético sem estar fazendo ciência e arte, já estava dentro de você, agora você está dando voz e tudo isso que já estava aí dentro, isso é muito bonito de ver, foi linda a poesia que você trouxe do Ferreira do Lar, gostei muito, não conheci, é emocionante. Então, muito obrigada a todos, eu queria agradecer também o William Abreu, que nos possibilitou todo esse acesso tecnológico que nós aqui não somos competentes nessa área, então ele que deu todo o suporte, mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando, trouxeram um carinho enorme nos comentários, tanto aqui quanto no YouTube, obrigada a todos vocês que acompanharam pelo YouTube, nós estávamos aqui entrando lá, duas janelas abertas e a Jéssica trazendo para a gente todos os comentários e perguntas. E nós estaremos aqui toda quinta-feira, não teremos só essa apresentação da semana que vem, que vai abordar um dos assuntos com materiais inclusivos, já teremos outras também, é do dia 30 desse mês, vai ter um profissional do Instituto Benjamin Constant, que é o Aire Silva, que vai falar sobre os materiais didáticos e gráficos do Instituto Benjamin Constant, sobre o parque gráfico do Instituto Benjamin Constant, seu material, seu acervo, que é produzido doado gratuitamente para instituições públicas do país inteiro, mas também teremos a Laís Barcelos, que está aqui nos ouvindo, apresentando o trabalho monográfico que ela fez sobre minha orientação e da Priscila Marques, que é professora do Benjamin Constant também, ela criou uma película para ensinar, em PVC, para ensinar sistema solar para pessoas cegas. Então, nós temos vários dias em que nosso debate ou roda de conversa vai abordar alguma coisa dentro da inclusão. Então, para quem tem muita afinidade pelo tema, voltem, voltem sempre. Muito obrigada a todos pela presença, foi um prazer, fiquem bem e até a próxima. Muito obrigada. Eu vou ficar, porque eu tenho que copiar aqui umas coisinhas, tá? tchau para todos vocês. Muito obrigada aos amigos, familiares, não só meus, quanto familiares dos nossos debatedores que estavam aqui assistindo e obrigada pelo carinho. tchau. 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 Tchau.